Música Esta é a Catedral de Nossa Senhora de Belém, em estilo barroco e rococó. Foi fundada em 11 de março de 1819, planejada e elaborada por Francisco Chagas de Lima. E só foi concluída em 1885. O objetivo da edificação da matriz foi proporcionar a união das comunidades e crescimento da região. Para isso, Padre Chagas buscou apoio e recursos financeiros da população e de políticos influentes na época. Música